O Ministério da Saúde vai ampliar e simplificar o diagnóstico do tratamento da hepatite B no SUS. De acordo com a pasta, apenas uma em cada quatro pessoas com hepatite B no Brasil sabe que tem a doença. Com a adoção de novas diretrizes, há uma expectativa no governo de que passar do dobro do número de pacientes que estão em tratamento no país. A gente conversou sobre esse assunto com o médico hepatologista do Hospital Sírio-Libanês, também professor da Unifesp, o Edson Roberto Parisi. Vamos ver o que ele diz. Muito da transmissão da hepatite, principalmente hepatite B e C, é feita através de contaminação sanguínea. Na hepatite B é também importante a transmissão sexual. Então, pessoas que se expuseram, principalmente há muitos anos, em agulhas e seringas não descartáveis, que utilizaram procedimentos que não se usou a tuclave em dentistas, o uso de pírcem, tatuagem, etc., são pacientes que estão em maior risco de ter. Aqueles que têm história familiar de hepatite, são pessoas que devem procurar fazer o exame. Para mim, o exame é muito simples, é um exame de sangue que detecta facilmente a doença. E, nesse caso, existe tratamento importante que a gente sempre cite. Existe tratamento para todas essas doenças, todas essas hepatites, mas o mais importante ainda é a prevenção com o uso das vacinas. Nós temos no nosso calendário vacinal a hepatite A e B, que possuem vacina e previnem muito a doença.